...diagnosticar a diabetes através... sabe do quê? Da voz. Meu Deus! Nossa! Pela pessoa, você vai lá com uma gravaçãozinha, oi, você tá com diabetes. Que voz diabética! Não é? Vamos ver que história é essa que conta pra gente. É, ela, a Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre uma ferramenta de inteligência artificial que fecha diagnóstico de diabetes pela voz. Uma nova ferramenta de inteligência artificial aliada à saúde foi criada e promete simplificar o diagnóstico de diabetes usando smartphones. O Hall Voice consegue detectar a diabetes ao ouvir áudios curtos, de seis a dez segundos, enviados seis vezes ao dia, ao longo de duas semanas, para determinar se o usuário tem a doença. Desenvolvido pela Clínica Mel e apresentado em artigo acadêmico na terça-feira, dia 17 de outubro, o sistema promete 89% de eficácia ao ser usado em mulheres e 86% em homens. Estes valores de referência são maiores do que o teste de glicose no sangue em jejum, um dos exames mais utilizados para diagnosticar a diabetes. O teste de glicose apresenta 85% de precisão. Mas primeiro vamos entender melhor o que é diabetes. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Existem alguns tipos de diabetes. Dentre elas, estão o tipo 1. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. Esse é um processo que caracteriza o tipo 1 de diabetes, que concentra entre 5% e 10% do total de pessoas com a doença. Tipo 2. O tipo 2 aparece quando o tipo 2 não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Cerca de 90% das pessoas com diabetes tem o tipo 2. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de insulina e ou outros medicamentos para controlar a glicose. Diabetes gestacional. Durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este quadro. Para evitar essas consequências, é fundamental manter a condição controlada com remédios, alimentação e exercícios físicos. Mas como a voz pode auxiliar o diagnóstico? A avaliação de voz foi testada com 267 pessoas diabéticas e não diabéticas, que enviaram cerca de 18 mil gravações para a plataforma. Ela avaliou as vozes dos participantes e foi capaz de identificar a presença da doença. As mudanças no tom de voz das pessoas com diabetes são inaudíveis para o ouvido humano, mas podem ser captadas pela inteligência artificial. O programa avalia como os níveis de açúcar no sangue, que flutuam mais em diabéticos descontrolados, fazem micro alterações na frequência da voz. O teste revolucionário, porém, ainda terá de ser validado em outros grupos antes de ser disponibilizado ao público. Os pesquisadores pretendem fazer pesquisas que usem a voz para saber se ela é capaz de indicar outras condições de saúde, como hipertensão, pré-diabetes e até gestação. Minha nossa senhora, agora tem que saber a confiabilidade também disso, né? Que é um diagnóstico muito sério, porque eu já conheci gente que foi diagnosticada com diabetes fazendo exame de sangue e na verdade não tinha diabetes com exame de sangue, então realmente tem que ver, por isso que eu sou meio assim com tecnologia. O bom é que isso aí abre portas para possíveis tecnologias em outras áreas da saúde, em outros possíveis diagnósticos. Eu acho que isso sim pode ser um avanço estrondoso na medicina, eu acho que tudo que é para fins medicinais é importante, porque já pensou você conseguir um diagnóstico com eficácia, de forma indolor ou de uma forma tão tecnológica como essa? Então, assim, realmente é o futuro. É o futuro. Pode assustar, mas também...